Fala turma, seja bem-vindo mais uma vez ao Por Dentro da Oficina. Hoje eu quero falar com vocês uma coisa importante. Correia de acessórios, esse corcinha que está no elevador aqui agora, o dono reclamou de direção ficando pesada na hora que ele passa na chuva. O que tem a ver a chuva com a direção? Correia, meu amigo, estava bamba. Tem que ficar de olho no estado da correia, que nesse caso aqui, deixa eu mostrar para a turma, sente só o estado aí. Cabuloso, né? Além do estado de conservação da correia, afinal de contas é um componente feito em borracha, ela também precisa trabalhar na tensão correta. Nesse caso ela estava folgada e ocasionava o deslizamento da correia no componente. Por isso a direção ficava dura em determinados momentos, quando ele pegava uma chuva. É muito comum também em alguns carros, a luz da bateria acender e a direção ficar pesada ao mesmo tempo. Isso no caso dos carros que usam aquela correia Poli-V, aquela correia que aciona diversos componentes do veículo ao mesmo tempo. Ela desliza e deixa de fazer funcionar o alternador e a bomba da direção hidráulica. Beleza? Galera, no Portinho da Oficina hoje quero dar uma dica para vocês aí de cuidados e embelezamento automotivo. É, olha só. Você leva o carro para dar um trato, leva para o lava-jato, lava você mesmo. Mas esquece desse detalhezinho aqui, ó. Esse detalhezinho entre as letrinhas. É importante cuidar desse detalhe. Olha só como é que fica feio. Olha aqui perto do emblema, olha só o emblema. Aqui por dentro a sujeira, tá vendo? Fica essa sombra de sujeira aqui na fechadura. Olha só no escrito palio. Olha só como é que fica uma sombra de sujeira, fica bem feio. Vou mostrar para vocês como é que tira essa sujeira, hein? Simples. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Um pouquinho de sabão para soltar a sujeira. E escovinha. Muito simples, ó. Olha só. Olha só. Olha como que é simples, pessoal. E deixa um aspecto melhor no carro, mais bonito. Essa sujeira entre as letrinhas vai deixando aquele aspecto de velho. Olha só, não custa nada. Uma escovinha de dente, você compra aí uma nova para você, que eu tenho certeza que você não troca, tem mais de seis meses. Então compra uma escovinha nova para você. Pega essa que você lava a sua boca. Essa boca suja. E aí usa para poder limpar. Olha só que maravilha, ó. Vou finalizar com água aqui agora para vocês verem como é que fica, tá? Depois do enxague, olha só, galera. Custa nada isso aqui, tá? Só um pouquinho de tempo e capricho aí. Se você não tiver um produto como esse que eu usei aqui agora, o sabão em pó diluído em água também dá. Ninguém fala, mas os troços ficam de uma sujeira retada, olha. Nós estamos agora aí com a nossa auxiliar em câmera, a dona Keila Cadete. Tá vendo? E aí, Keila, aprendeu? Entendi, só que o Cadete não tem essas letrinhas, tem E de Z mesmo. Ah, mas tem friso. Não, os fris dele até que é tranquilo, dá para limpar tranquilo. Agora é só enxaguar. Olha só. Tcharam! Agora onde mais que a gente pode aplicar isso? A gente pode aplicar aqui, por exemplo. Olha aqui esse símbolo da Fiat aqui. Então, símbolo da Fiat, ó. Tá todo... E aqui na fechadura. Ó. Tá feio de sujeira entre o adesivo, o emblema. Você chega a dar um trato. Em volta do emblema. Olha como é que sai sujeira. Depois vem aqui, olha só. Não adianta nada lavar o carro e desficar esses detalhes. Tá escorrendo um caldo retângulo. Aqui. E aí? Tcharam! Vocês viram a aplicação nas letras, né? Ali nos emblemas, mas também em toda a frestinha do carro que junta essa sombra de sujeira aqui, ó. Tá vendo? São sombrinhas que vão denunciando aí a idade do carro, porque é onde acumula sujeira, é onde as pessoas passam pano superficialmente. Vou mostrar agora como é que você acaba com isso. E aí? Tá vendo a diferença aí galera? Olha só Limpinho, sem sombra Show de bola Pessoal, o seguinte Quero dar um toque em vocês aqui Uma dica bem interessante Às vezes você leva o seu carro Para o alinhamento Vai fazer a geometria do carro E o alinhador diz que vai ter que fazer uma cambagem no seu carro Você sabe o que é isso? É trabalhar a inclinação ali de roda Muitos carros saem de fábrica com esse tipo de ajuste Outros carros não E os carros que não tem o ajuste Eles colocam uma ferramenta Apelidada de ciborgue Para poder torcer o amortecedor Para colocar o tal do telescópio Na medida correta No caso desse Honda Civic 1.7 Eles usaram um outro tipo de artifício Que foi um parafuso Mais fino Estou usando uma linguagem mais simples Que permite uma folga maior Na fixação do amortecedor E permite então uma regulagem Uma regulagem de câmbio Só que aqui na High Torque Sem chance de a gente fazer isso Esse parafuso foi retirado Foi colocado o parafuso original E o carro foi encaminhado a uma empresa que se chama monobloco Essa empresa é especializada em ajustar o monobloco Porque quem empena na verdade Não é o amortecedor É o monobloco do carro E esse Honda Civic 1.7 Estava com uma parte do monobloco empenado Foi levado para um gabarito Foi feito o acerto E agora o carro não precisa mais desse parafuso Dessa gambiarra Está usando o parafuso de fixação original E o carro está alinhadinho Beleza? Uma dica para vocês Que possuem carros Que não tem ajuste de câmbio Às vezes Torna-se necessário O encaminhamento do carro A uma empresa especializada em monobloco Valeu? Alfa Romeo Com vazamento de água Bomba de testes Ligada no veículo E Foi localizado aqui Parece que eles deram manutenção recentemente Na válvula termostática Parece que colocaram uma nova Está vazando nas abraçadeiras Vazamento de óleo Pessoal Muito comum vazamento de óleo do motor E com o passar do tempo Peças como essa junta Que está sendo retirada agora Elas vão Ficando estragadas Apodrecendo Ressecando E ela deixa de cumprir a função de vedação Então É importante Ficar de olho nesse ponto Na hora de montar a junta Prefiro aí as Originais Que tem uma qualidade superior Ok? Tem algumas outras marcas aí de mercado Que são muito boas Mas É aquele negócio que eu disse no vídeo Das peças Às vezes Vale muito a pena Procurar saber o preço Das peças Genuínas Galera Ontem ficou curiosa Para saber quem foi Que ganhou a disputa da chave Na verdade Nenhum dos dois Tá? Olha aqui Eles disputaram Por essa chave aqui Essa chave aqui É da minha maré É do meu maré E a chave do carro Era essa quadradinha Aqui Eles não Sabiam Que o dono do carro Já tinha mudado O sistema de chave Para essa daqui Canivete E aí O pessoal deve estar querendo saber No ADG Por que eles querem mexer No carro? A galera gosta de fazer motor Fazer motor é um serviço gostoso Bacana de mexer E você fica em paz Às vezes trabalhando num carro Então o pessoal gosta De mexer nesse tipo de serviço Só por curiosidade